O Sindicato dos Servidores Públicos da Zona da Mata tem a sua sede aqui no município de Rolim de Moura. Viemos aqui para poder entender um pouco com o presidente Márcio Matheus sobre o trabalho e a importância do sindicato para os trabalhadores. A importância do nosso sindicato para os servidores é que todo o servidor filiado ele tem na representatividade do sindicato a sua representatividade. Ou seja, o sindicato é o órgão máximo nas negociações de qualquer categoria. Por isso, se você ver, tem o sindicato dos urbanitários, você tem o sindicato da indústria, você tem o sindicato da área de indústria e comércio. Então, cada um desses sindicatos, eles representam a sua categoria. O SINCESMAT representa a categoria dos servidores públicos aqui da Zona da Mata. Pela Constituição Brasileira e também pela CLT, pela Consolidização das Leis Trabalhistas, é o órgão legitimado para participar de todas as negociações que tem com a sua categoria. Então, nós, quanto órgão, a gente tem representado os servidores junto à administração pública no sentido de buscar benefício para a categoria. Então, aí a gente se reúne com o Legislativo, com o Executivo, são sete municípios. Cada município desse, a gente tem também um diretor municipal. Aqui em Rolim, eu estou assumindo a função de presidente. Nós temos o nosso diretor sindical aqui também, que é o senhor Edivan, que é professor também, o professor Edivan, e ele também está assumindo essa função. Então, quando eu não estou presente, o Edivan vai estar lá representando, lá junto com os órgãos a qual a gente busca esse benefício para o servidor. O que os trabalhadores têm foram lutas de classe. A gente pega aqui em Rolim de Moura, são os planos de cargas e carreira. Os planos de cargas e carreira são lutas do sindicato. E o nosso sindicato aqui, ele tem uma participação importante. Tanto essa administração a qual eu estou fazendo parte, quanto as anteriores. Nós temos aqui a 108, uma lei que trata sobre o plano de cargas e carreira dos servidores da educação. Nós temos a 03, que é uma lei que rege a questão do plano de cargas e carreira dos servidores geral do município. E agora, recentemente, a gente tem várias lutas que foram encampadas por essa direção. Hoje nós temos, por exemplo, desde 2016, nós não conseguíamos uma revisão salarial para os servidores. Nós conseguimos 9% esse ano. Esses 9%, é claro que foi parcelado 3% agora, vai ser pago em janeiro, e os outros 6% vai ser pago em maio. Mas é uma luta que os servidores, eles sempre lutam. Ontem eu estive em Alto Alegre, Alto Alegre concedeu 4,48% para os servidores do município de Alto Alegre. E a gente está buscando um entendimento com todos os outros municípios para que seja feito. Essa revisão anual deveria ser feita, ter uma data base para ser feita, poderia ser em janeiro. Tem alguns municípios que determinam essa data base de uma outra forma, mas é uma revisão que é direito dos trabalhadores. Mas muitas vezes, se o sindicato não estiver lá pressionando o executivo, lutando pela classe, acaba o executivo passando batido. Aqui em Rolim de Moura, uma luta nossa encampada já de tempo, o piso nacional para os professores. Lá em Alto Alegre, o prefeito assumiu ontem o compromisso, vai pagar o piso nacional de 12,84% de reajuste que foi dado a nível nacional. Ele vai cumprir já a partir do dia 31 de janeiro, agora já vai pagar. Aqui em Rolim de Moura ainda não está sendo pago. É uma luta nossa do sindicato encampar em torno dos servidores. Os ACS, os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias, eles têm um piso também nacional. Nós já vínhamos lutando aqui em Rolim de Moura agora. A partir desse mês, o prefeito assumiu o compromisso, já vai pagar. Em Alto Alegre, ontem também, o prefeito assumiu o compromisso, já vai pagar também. E agora nós temos reuniões agendadas já nos outros municípios para a gente conversar com os prefeitos, para que eles possam também assumir esse compromisso. E tem várias outras lutas nossas encampadas aí, que se a gente for falar aqui, a gente passa um dia aqui falando sobre essas lutas que o sindicato encampa, sabe? Além de outras atribuições que a gente acaba assumindo como presidente aqui também. Nós temos uma luta já de longas datas, né? Os servidores sempre reclamam, eles gostariam muito que a gente tivesse uma sede social. Nós estamos na busca já, um tempo já, para construir essa sede social. E aí, nós temos agora, esse ano de 2020, será uma das metas nossas, encampada pela direção nossa, já determinaram para mim, quanto presidente, que buscar esse entendimento com a executiva aqui municipal, para a gente poder adquirir uma área onde a gente possa construir a nossa sede social, que é um local onde os servidores, todos da Zona da Mata, poderão usar, usufruir dela. Porque muitas vezes o servidor, ele é filiado, contribui com o sindicato e talvez o retorno que ele está tendo, muitas vezes a reclamação do servidor é qual o retorno que eu estou tendo. Nós temos hoje, através do sindicato, nós temos o convênio, que é o SINCESMAT, que a gente fala, um convênio que ele pode comprar no comércio. Nós estamos buscando agora o entendimento para ter essa sede social também, para trazer o benefício para os servidores, além da nossa luta sindical. Não, né? Não, né?